E falando em vacinação, vamos ver como é que estão os números da vacinação aí no país. Vamos dar uma olhada aqui no telão? Olha, o Brasil já recebeu aí, o Ministério da Saúde já distribuiu a estados e municípios 77.936.143 doses. As doses aplicadas chegam a 46.550.142. E as pessoas que tomaram a primeira dose da vacina ultrapassam aí 31.545.426 pessoas. Os brasileiros que tomaram as duas doses ultrapassam aí 15 milhões de pessoas. E de acordo com o governo federal, o Brasil ultrapassou o Reino Unido no número de vacinas. E é o quarto país que mais vacina no mundo, atrás de Estados Unidos, China e Índia. Lembrando que todas essas informações sobre vacinas você pode acompanhar pelo vacinômetro do governo federal que pode ser acessado pelo site LocalizaSUS.